Todo mundo já ouviu o BDS falar que salvou o universo um milhão de vezes, mas qual será que realmente é o número correto? É isso que eu vou tentar descobrir aqui hoje. Eu fui através da lista de episódios da série e fui vendo em quais deles o Ben fazia algo que salvava a Terra, a Galáxia ou até mesmo o Universo. Mas é claro, pode ser que algum momento tenha ficado de fora, tanto por ter passado despercebido ou até eu não ter considerado como um momento válido. Então se tem algo que você acha que deveria ter entrado aqui na lista, não esquece de comentar depois do vídeo. Bom, o primeiro momento que eu separei do BDS clássico foi a derrota do Vilgax no final da primeira temporada, já que se o Vilgax pegasse o Omnitrix ali, ele não teria como ser parado e poderia ser um perigo até mesmo para todo o Universo. Então por mais que o Ben tenha passado muita dificuldade lutando contra ele utilizando seus aliens, no final, graças a arma que o Vomax havia trazido, o Ben consegue realizar um disparo que derruba o Vilgax e depois a sua nave entra em autodestruição, com o Ben então aproveitando esse item para fugir e o Vilgax explodir novamente. No momento seguinte, no episódio, o Grande Carrapato ia ser bem claro já que, já que o Grande já estava começando a terraformar o planeta, deixando ele completamente diferente, e logo ele seria finalmente consumido e explodiria. Ainda bem que o Ben aprendeu a utilizar o Bala de Canhão para conseguir entrar dentro do Carrapato e destruí-lo por dentro, salvando assim a terra. Para o próximo momento, temos que avançar um pouco para o episódio, tem a Medido Escuro, onde Fantasmático, ou Zizker, foi revivido por Dr. Victor. Ele basicamente utiliza um transmissor carregado de coródio para soltar um raio na terra a fim de trazê-la à escuridão total, e por causa do coródio, ele ainda mutaciona todos os seres vivos lá. E enquanto o Ben enfrenta Zizker e a Múmia, Max pilotando a nave, faz com que Dr. Victor bata no transmissor e finalmente o destrói, fazendo com que a terra volte ao normal. Essa aí acaba até sendo o mais mérito do Max, mas como o Ben estava de fato lutando lá e até tinha alguma chance de ganhar, ele ganha um ponto também. E a próxima é no final da série, em B10 contra os Negativos Parte 2. Drisco, ou também conhecido como Rei Eterno, conseguiu a sub-energia, e estava prestes a sair de lá, levando ela embora. O que poderia ser um grande problema, já que ele conseguiria se preparar para, enfim, começar a dominar o planeta. Porém, Ben vai atrás dele e se transforma em Glutão, lutando contra o mesmo e, enfim, comendo a sub-energia, disparando de volta nele e destruindo o Monte Rushmore inteiro. E é claro que o filme não poderia ficar de fora, B10, O Segredo do Omnitrix. Aqui, temos até mais de uma ocasião, já que no começo, o Ben está enfrentando o Dr. Animal, que fez uma bomba de DNA que ia mutacionar todos na Terra caso ela explodisse. E a gente sabe que, ao tentar desligar, o Ben acaba sobrecarregando a máquina, o que faz com que ela não aja da maneira correta e, de fato, não exploda, mas ela acaba causando um defeito no Omnitrix. Então, sim, o Ben salvou a Terra uma vez aqui, mas ele acabou de criar um problema para o universo inteiro, já que agora o Omnitrix está em modo de autodestruição e, quando ele explodir, vai levar o universo inteiro. Então, por causa disso, ele, junto com o Tetrax, tem que ir atrás do criador do Omnitrix. A gente sabe que tem vários problemas durante essa jornada, que eles acabam encontrando a Miyax, que era assistente dele, a Gwen também acaba indo junto, mas, no final, eles chegam até o Azimuth, que, mesmo após negar resolver o problema uma vez, depois ele vai e conserta o Omnitrix. Então, o Ben não vai ganhar ponto nesse aqui, porque foi culpa dele e não foi ele que consertou. Mas, logo em seguida disso, o Ben vira o gigante pela primeira vez e enfrenta o Vilgax arremessando ele no espaço. E essa derrota do Vilgax é claro que vai contar como uma vez que o Ben salvou o universo, porque, caso o Vilgax acabasse ganhando, ele pegaria o relógio e, aí, não teria como pará-lo. E, assim, terminamos o que eu separei para o Ben 10 clássico. Claro que tem outros momentos que a gente poderia encaixar, como salvar a Terra, porém, eu tentei escolher aqueles que fossem algo mais imediato. Se o Ben não fizesse nada naquele momento, não teria como fazer depois. Então, seguimos para a Força Alienígena e a primeira vez no episódio Paradoxo. Essa aqui é curiosa, porque, dentro do próprio episódio, vemos o Paradoxo mostrando o futuro, do que aconteceria caso a criatura temporal não fosse parada e, de fato, é a Terra destruída. Para quem não se lembra, a criatura temporal foi criada ao mesmo tempo que o Paradoxo foi jogado no horizonte de eventos e se tornou esse ser atemporal. E, basicamente, a criatura temporal era seu assistente, Hugo, que, basicamente, estava preso naquela forma e não sabia o que fazer. Por sorte, eles conseguiram descobrir o problema e resolvê-lo, salvando o Hugo e, consequentemente, salvando o planeta Terra. A próxima vez é logo no episódio seguinte, X igual a Beno mais 2, o episódio do Alien X. Mas, de fato, não é o Alien X que salva a Terra aqui. É o Ben depois transformado em Fogo Fato, conseguindo derrotar os Incursianos. Já que, basicamente, o Imperador Milhos estava ameaçando explodir a Terra caso eles não entregassem a sua filha, que havia sido sequestrada pelo 7-7. Por mais que, no fim das contas, isso fosse tudo armação, a Terra, de fato, estava em perigo de ser explodida, assim como Plutão foi nesse mesmo episódio. Seguimos mais adiante e a próxima ocasião é um episódio anulado, onde o Ben vai para o Nulificador e acaba descobrindo que o Doutor Animal estava lá, agora utilizando o nome de Anulador. E ele havia construído uma máquina que fazia com que ele obtesse muito poder a partir de cristais. E ele pretendia utilizar esse poder mais do seu exército de monstros do Nulificador para tomar a Terra. E é claro que o Ben, no final, consegue acabar com a máquina enfraquecendo o animal de uma vez. Porém, se o Ben não conseguisse lidar com isso aqui, as coisas poderiam ficar bem problemáticas, já que ele na Terra super poderoso e com sua fonte de energia sendo em outra dimensão, seria difícil para alguém na Terra conseguir fazer com que ele ficasse enfraquecido. E é claro que não podemos deixar de fora a Guerra dos Mundos Parte 2, quando o Ben utiliza o Omnitrix para alterar o DNA de todos os soberanos da galáxia a fim de salvá-los da extinção. Assim conseguindo parar a Guerra Soberana, que basicamente o plano deles era já que eles iam ser extintos, eles fariam com que toda a galáxia ou até mesmo o universo fosse extinto junto com eles. Eles até já tinham destruído Galvan Prime, o planeta do Azimuth, e já estavam a caminho de destruir a Terra, com o Ben conseguindo pará-los bem nos últimos momentos. E na sequência já temos até a Vingança de Vilgax, onde ele retorna mais uma vez, e eu já falei bastante dessa luta aqui no canal, então a gente sabe que no fim o Diamante dá um couro nele, derrotando o Vilgax e salvando a Terra, já que se o Vilgax ganhasse, ele viraria o dono da Terra, e também é claro, pegando o Omnitrix, ele vira um perigo universal. Por mais inesperado que seja, logo na sequência temos o episódio Inferno, onde o Vulcanus teoricamente comprou a Terra, e ele queria transformá-la em mais parecida com o seu planeta natal, e pra isso ele ia jogar uma bomba no núcleo da Terra, e ele até dispara essa bomba, com o Ben conseguindo pará-la a tempo, mas se essa bomba conseguisse chegar lá, é claro que as consequências seriam terríveis. A próxima vez é no episódio Ouro dos Tolos, onde eu até considerei que isso aqui contava pra minha lista ou não, mas basicamente, tem essa espécie alienígena que vem pra Terra e come pipoca, mas se eles comem carne, acaba dando um problema, e eles ficam gigantes e altamente destrutivos. E quando isso acontece com um deles, que é chamado de Deca, o seu amigo Orbe avisa que eles deveriam evacuar o planeta, então eu vou considerar que sim, derrotar o Deca é salvar a Terra, já que ele disse que não teria salvação. Principalmente porque ele iria até uma usina nuclear, absorveria essa energia, e depois se multiplicaria, começando a consumir tudo no planeta. Mas por sorte, o Ben tinha a coisa certa para pará-lo, esses aliens são alérgicos a silício, então o Echo Echo tendo seu corpo feito de silício, era uma boa pedida pra deixar ele comer, e ele passar mal e vomitar tudo. Inclusive, o Orbe até diz que Marte só é daquele jeito, porque isso já aconteceu lá. E antes disso, o planeta era até mesmo conhecido como o planeta pipoca. Seguindo mais adiante, temos o episódio Último Recurso, onde um soberano acaba acordando sem saber que a guerra havia acabado, e achando que o seu povo havia sido derrotado, ele ativa o Último Recurso, que é basicamente, um monstro de árvore soberano gigante, que iria se dirigir até uma usina, absorver essa energia, e explodir o planeta. Eles tentam várias coisas para tentar parar o monstro, mas nada funciona, e o único jeito vai ser entrar e destruir por dentro. E no fim, cabe ao soberano que ativou o monstro, se sacrificar para conseguir destruí-lo. Então essa aí vai valer pelo menos o meio ponto para o Ben, já que ele ajudou, mas não foi ele de fato que resolveu a situação. Depois temos o episódio Primus, onde o Vilgax ataca a Primus, que é onde estão os DNAs do Omnitrix, com ele quase conseguindo ficar com o relógio, ele até pega o Omnitrix e usa, só que o Ben engana ele, e consegue recuperar o Omnitrix, e depois eles enfim vão lutar, e o Ben acaba com ele de novo, como de costume. E no final da série, eu vou deixar você adivinhar o que acontece? É, isso aí mesmo, o Vilgax volta, o Ben ajuda ele, utilizando o Alien Supremos, o Ben perde, mas aí ele vai lá e explode o Omnitrix, fazendo com que o Vilgax não tenha mais acesso a ele, então o Ben pega o próprio Super Omnitrix, se transforma em Supremo, luta com o Vilgax, a nave vai explodir, o Ben foge, a nave explode, e o Vilgax é derrotado de novo, isso acontece até aqui bastante. E eu não poderia sair de Força Alienígena, sem falar do filme live action, Ben 10, Invasão Alienígena, que tem que estar aqui, já que a própria sinopse do filme, fala que o Ben está lutando para proteger o planeta, desse enxame alienígena, e basicamente no final, o Ben utiliza a transformação do Anomech, e consegue lutar contra a Rainha dos Anoships, e misturando a adaptação dos Angões, junto com a determinação humana, ele consegue deter a Rainha, o que não só salva a Terra, mas também salva o pai de sua amiga Helena. Então podemos seguir para a Suprema Selenígena, que é engraçado, já que metade da série é o arco do Agregor, e a gente sabe que ali o Ben não ganha uma, ele não para o Agregor em nenhum momento, embora logo ali pelo começo, tem algo para a gente mencionar, que é basicamente o episódio quente demais para aturar, que por causa de um erro do Kevin, ele acaba libertando Pandor de sua armadura, e o Pandor é um ser atualmente radioativo, que é capaz de absorver energia, para ficar ainda mais poderoso e maior. E basicamente, ele pretendia ficar pela Terra, absorver energia, ficando cada vez mais poderoso, e isso é um problema, já que como ele emana radiação, os seres da Terra, depois de um tempo, teriam muita dificuldade de conviver com ele, então ele sim, isso não é nenhum grande perigo para a Terra. Mas por sorte, o Kevin e o Balad-Keylon Supremo, conseguem dar um chito nele, prendendo-o de volta na armadura. Mas voltando a falar da Gregorio, no fim, quem lida com ele é o Kevin, nem é o Ben, o Ben estava derrotado no chão, desmaiado, então, sinceramente, ele nem ganha nada aqui. E depois, derrotar o Kevin Supremo, eu pelo menos não considero salvar a Terra nem nada, porque o Kevin só estava atacando, quem devia alguma coisa para ele, ou quem tinha alguma coisa contra ele, ele não estava sendo uma ameaça geral ainda. Mas como a gente não sabe, se ele viraria ou não, não tem como afirmar com certeza, de fato, derrotar o Kevin Supremo, também não conta. Mas é claro, essa é só a minha interpretação, e se você acha que deveria contar, deixa aí nos comentários a sua opinião. Então seguimos lá para frente, no episódio Ovos Grades, esse é um daqueles que eu fiquei também na dúvida, se valia colocar aqui ou não. Basicamente, o Doutor Animal tem um raio, que involuciona galinhas, até elas virarem dinossauros. Ele basicamente, quer fazer um exército, e soltar eles pelo mundo. Eu não sei se seria, de fato, um perigo para a Terra ou não, mas pelo menos, a intenção do animal, é que isso seja sim um perigo. Ele diz até que seriam muitos, para serem parados. Então, bom, vai acabar contando, já que o Ben utiliza aí o diabrete, para conseguir reverter o efeito do raio, e então, basicamente, transformar eles de volta, em galinhas. E é claro, que o final da série, não poderia ficar de fora. Basicamente, Diagon foi solto, de sua dimensão, e transformou todos os humanos, exceto quem estava protegido, em esotéricos. Mas a gente sabe, que não é o Ben que derrota o Diagon, é basicamente, o Vilgax com sua máquina, de absorver poder. Mas o que acontece, é que o Vilgax agora, está com o poder do Diagon, e cabe a Ben, derrotá-lo. Então, utilizando a espada Ascalon, Ben tem uma luta, mano a mano, contra o Vilgax, e no fim, com uma espadada, acaba com ele, removendo o seu poder. E dessa forma, o Ben definitivamente, salvou o universo, já que o Vilgax, estava muito poderoso. Então agora, só nos resta Omniverse, e a primeira vez, é até bem polêmica, já que, o Ben tecnicamente, não salvou o universo aqui, mas ele criou uma cópia, utilizando os poderes do Alinx, depois que o universo, foi explodido, pelo Anikilarg. Então, por mais que seja, uma recriação, e não um salvamento, eu acho que dá pra contar, já que ele trouxe o universo, de volta, de certa forma. Alguns episódios depois, em muitas felicidades, alguns Cetramandos, vêm à terra, incluindo, a princesa Luma, que estava prometida, de casar com o Kevin. Só que o ponto aqui é, o pai da Luma, diz que se o Kevin, não casar com ela, ele vai explodir a terra. Então, eles tem que dar um jeito nisso. E o que acaba acontecendo, é que o Ben luta contra a Luma, e ganha. E com isso, ele vira o prometido, de se casar com ela no futuro. Mas, pelo menos de momento, a terra não é explodida, pelos Cetramandos. Algumas temporadas a frente, em sapos de guerra, os Incursianos, voltam à terra, e conseguem acabar, mandando o Ben, para fora dela. Essencialmente, dominando o planeta. Por sorte, o Ben volta disfarçado, e consegue lidar com eles, derrotando até mesmo, os gigantes do mal, que eles tinham solto por aí, e fazendo até com que a terra, tenha uma quedinha por ele. No próximo momento, temos o episódio Reprise do Mal, onde vemos uma história flashback, do Ben de 11 anos. Doutor Animal fugiu da prisão, e foi até a base dos encanadores, o Monte Rushmore, utilizar os satélites, para conseguir espalhar, seu raio mutante, por todo o mundo. No fim, Ben, utilizando o glutão, come a cadeira, que o animal estava usando, para controlar os satélites. Essencialmente, fazendo com que eles voltem, para suas posições originais, impedindo que o raio fosse disparado, e se espalhasse pelo mundo inteiro. E no fim, o Ben acaba até mesmo, explodindo o Monte Rushmore, pela segunda vez. Chegamos em mais um final de temporada, e dessa vez, por mais alguns cérebros. Onde o Albido Supremo, conseguiu roubar o cérebro do Azimuth, e ele planejava utilizar essa inteligência, para conseguir dominar a galáxia. O engraçado aqui, que quando ele pega o cérebro, ele fica tão inteligente, que ele deixa de ser mal. Ele vê que ser mal, não faz sentido. Então nesse ponto, ele meio que se derrota sozinho, mas depois o Ben consegue virar o Blox, e recuperar o cérebro do Azimuth. E vamos dizer que, deixar o Azimuth com o seu cérebro de volta, é realmente importante, para o futuro da galáxia, ou até do universo. Mas enfim, o Ben vira um atômico, e derrota o Albido. Vamos então, para os monstros galácticos, no episódio, o Vampiro Contra-Ataca. Aqui, o Zizquer consegue reviver, o Lorde Trensil, que é um alho da espécie Vladat, que já estava extinta. E basicamente, o plano do Zizquer, era reviver todos os Vladats, a fim de dominar toda a galáxia, com os seus poderes de possessão, através de corruptoras. No fim, com a ajuda da traição do Thor Victor, o Ben consegue virar um atômico, que vaporiza o Zizquer, e enfraquece o Lorde Trensil. Assim, derrotando ambos. Poucos episódios depois, temos Colecione Isso. Nesse episódio, o Simian tenta vender a terra, para um ser chamado Collectimus, que é um grande fã do Ben 10. E a gente vê que ele provavelmente, colocaria a terra em uma de suas cartinhas, o que não seria nada bom. Porém, o Ben consegue trocar a terra, por uma de suas camisas clássicas, com o Collectimus ficando satisfeito, e indo embora. Seguimos então, para Blook e Driba, vão à área 51. No passado, um alien chamado Benevelon, veio à terra, com um robô gigante, muito poderoso. Ele dizia que ia trazer a paz, mas ele na verdade, só queria destruir tudo. Graças a Max, Blook e Driba, eles conseguem atrasar esses planos, enterrando o robô. Mas enfim, no presente, ele volta, e o robô está intacto, preparado para continuar a sua destruição. E apenas um artefato, criado por Azimuth, chamado de Skelmorph Galvânico, é capaz de detê-lo. No fim, muita coisa dá errado, e o Skelmorph começa a ficar carregado de energia, e está prestes a explodir, o que não era o que ele deveria fazer originalmente. E o que o Ben faz mesmo, é rebater o Skelmorph em direção ao robô, que finalmente explode, destruindo ele de uma vez. E com isso, pulamos lá para perto do final da série, em O Ataque do Malgax, onde, é claro que ele volta de novo, né? O Vilgax volta, com a ajuda de Albido, e ele também transforma o Malware, em uma armadura para ele utilizar, no objetivo de que? Conseguir o Omnitrix. O Ben até tem bastante dificuldade, na luta contra o Malgax, já que logo antes, ele tinha brigado com o Scurge, e é claro, fazer as pazes com o Scurge, e voltar a utilizar seus construtos, era a maneira de conseguir lutar com o Vilgax, e conseguir detê-lo mais uma vez. E ele é explodido de novo, ficando no espaço petrificado. E como estamos no final, não podemos deixar de falar do último episódio, O Novo Amanhecer, onde Maltruant volta até o início do tempo, a fim de utilizar o seu Aniquilargue modificado, para criar um universo à sua imagem. E é claro, o Ben utiliza o feedback para detê-lo, conseguindo absorver a energia desse Big Ben, e redirecionando ela de volta no Maltruant, destruindo ele. E após isso, o Ben e o Hulk tem a chance de verem seu universo sendo criado. E com isso marcamos o fim da lista, de vezes que o Ben salvou a Terra, a Galáxia, ou até o Universo. Com a minha contagem final sendo de 30 vezes, com uma margem de erro aí, para alguma vez que posso ter ficado de fora, ou alguma outra que eu posso não ter considerado, e de curiosidade, especificamente a Terra aqui, foram 18 vezes. Já o resto fica entre a Galáxia e o Universo, dependendo de quão perigoso o Vilgax com Omnitrix, e o Soberano Zeron.